E nós temos estado a perguntar isso a muitos artistas que passam aqui. Será o público que define a tendência ou o artista ainda que define a tendência? Acho que é uma mistura, exatamente. Porque o artista, ele mantém os ouvidos dele nas streets, né? Ele sabe, ele tenta balançar. Aí é que está, artisticamente, nós... As pessoas aqui só querem imitar, tipo, o que toca na discoteca, eu vou para o estúdio também, vou gravar uma cena como essa, né? Porque é a cena que eu ouvi ontem, quando fui à discoteca. Um dos motivos por qual nós, eu em particular, não gosto de opiniões muito de fora, quando eu estou em mode de gravação de álbum. Porque um álbum não é suposto ser uma mistura de coisas que muitas pessoas gostam para estar no meu álbum, não. Para estar no meu álbum, eu é que tenho que ir buscar aquilo que eu curto, né? Para transmitir para o pessoal. É por isso que eu gosto de me isolar. Quando estás para trabalhar um álbum, te isolas mesmo. Na África do Sul, eu tinha isso mais bem controlado, porque tu sofres menos influências, né? Estando aqui, tu não tens como. Faz as discotecas, faz as festas, o teu sobrinho, o teu filho está a cantar aquele som, não sei o que, não sei o que. E tu, como artista, e como pessoa também, não tens como. Não, não sei uma influência para mim, né? Exatamente, influencia, influencia. Então, depois que tens um álbum, às vezes confuso, está a ver? Porque não é uma direção. Eu acho que os álbuns hoje, já nem são álbuns. Aquilo é tipo playlist, está a ver? Tipo uma playlist de boas de cenas que tu curtes. Pegas ali, juntas. Que batem, juntas. Não é mais um álbum com um conceito, está a ver? Porque álbum é suposto ter um conceito, está a ver? Mas tu propriamente vês nesse meio, lembro disso. Não, mano. Os nossos álbuns têm sempre conceito, está a ver? É, ok. E há um conceito, porque álbum é suposto ser o que tu estás a feeling no momento, né? Então, tu vais fazendo sons de uma sequência, né? Que conjuga, às vezes, uma com outra, está a ver? Os álbuns hoje, é tipo um playlist. Tem um mamba assim, tem uma cena assim, tem uma cena assim, não sei o que. Isso é o que? Isso são as influências, está a ver? Tudo aquilo que ele ouve, está a ver? Com esperança que se tiver num álbum, alguma dessas músicas vai fazer sucesso. Vai bater. Está a ver, está a ver, está a ver. Sangue.